Oi e hoje eu vou mostrar para vocês o que tem a ver um chutaço na tábua de corte com tentar acelerar a cura da resina vai por mim não tentem fazer isso eu queria ensinar para vocês como é feito o efeito Aura um efeito que a gente fez aí em diversas emissoras de TV e a galera vem pedindo para a gente ensinar bem mais detalhadamente aqui no canal e hoje eu vim trazer esse passo passo a passo para vocês um passo a passo simples mas olha só não percam a cabeça e não chutem tábuas de corte tá bom Fabião tá bom mas por que que você chutou a tábua de corte bom vamos chegar lá eu quero mostrar para vocês como é feito o efeito Aura eu quero fazer com a resina simple poxy essa daqui que eu tô colocando nos copinhos essa resina dispensa o uso de balança se você usar balança vai dar errado realmente essa resina foi desenvolvida para o iniciante calma eu já estou há anos aí no mercado e posso te falar que não é só para iniciante não porque eu tô utilizando demais além dela ter um acabamento muito mais sofisticado ela ajuda a eliminar as bolhas de maneira muito mais fácil a dispersão de bolhas nela é praticamente automático mas claro tem que ter a nossa supervisão em cima para sempre para não ficar nenhuma bolinha para trás porém para você fazer esse efeito você vai necessitar aí de pigmentos que tenham tons mais cintilantes é por isso que nós utilizamos os pigmentos em pó perolizados dessa forma a gente consegue chegar no efeito Aura muito mais bonito muito mais mais intenso não deixem de misturar muito bem principalmente os pigmentos em pó para não ficar os floquinhos secos aparecendo depois aí na sua resina então é legal até que você deixa ele descansar um pouquinho para que depois você faça mais uma mexidinha para ter certeza que dissolveu lembra que eu falei a proporção é no olhômetro é você medindo num copinho uma quantidade de resina e no outro copinho a outra quantidade no mesmo nível de endurecedor feito dessa forma vai funcionar bonito mas por que é que não funcionou comigo aí começa os meus perrengues quero que vocês tenham esse vídeo como um exemplo do que para você não fazer peguei aqui a minha tábua de corte já com a canaleta feita e agora é simplesmente eu jogar a resina dentro da canaleta mas nesse dia estava um frio tremendo além de estar muito frio a umidade do ar estava muito elevada como vocês podem ver aqui no termo higômetro olha só e isso me prejudicou demais porém eu precisava entregar esse vídeo e eu tentei fazer o que forçar a resina a endurecer mais rápido olha eu colocando a mão para sentir a temperatura o que que eu tô fazendo aqui eu tô utilizando uma técnica que é deixar a resina com o endurecedor dentro do potinho e se eu vou deixar ela parada ela vai começar a iniciar ali a uma cura mais acelerada porque ela está em quantidade dentro do copinho e esse foi o meu erro porque eu não fiquei olha eu confessando aí eu não fiquei monitorando eu saí para fazer outras coisas e quando eu voltei já era tarde demais o que aconteceu eu tinha que ficar no local sentindo a temperatura ir esquentando até entrar em estado de ponto de gel o problema foi que passou do estado de ponto de gel para um estado mais sólido e isso me prejudicou demais a resina já não conseguia ancorar direito na tábua veja só as imagens eu fiquei até sem energia elétrica tudo que podia dar errado aconteceu eu estou levando então tudo agora para o lado externo para tentar pegar uma luz melhor do ambiente porque tava uma escuridão total por conta do clima porque estava um tempo muito fechado e a luz do sol não ia vir tão cedo veja que eu estou jogando a resina na canaleta e ela está muito grossa isso está dificultando demais o nivelamento dela e também a ancoragem na madeira infelizmente eu perdi esse trabalho e o meu desespero foi tão grande porque eu não iria ter vídeo para entregar para o canal da rede Lizzy porém eu utilizei do que aconteceu para ser uma fonte de informação para vocês do que não fazer isso serve até para mim mesmo mesmo com tanta experiência tantos anos de experiência não adianta temos que ficar supervisionando a resina a resina em estado líquido é cheio de surpresas é um trabalho artístico gente a gente precisa estar acompanhando cada passo do procedimento da resina veja que eu fiz todo possível para fazer uma união entre as duas cores para dar o efeito aura mas tudo que eu consegui foi uma gororoba grossa e ainda faltando resina em algumas partes isso me deixou tão pé da vida que eu decidi então acabar com esse trabalho realmente foi o meu dia de fúria e eu eu utilizei obviamente para fazer uma graça ali né e geral conteúdo para vocês para mostrar o que não fazer só que nessa brincadeira eu acabei me machucando ali no pé nada muito grave mas vou ficar alguns dias de molho então assim pessoal a resina ela tem que trabalhar na sua forma natural deixa que ela trabalhe sozinha sozinha no endurecimento e olha a besteira aí que eu fui fazer eu fui dar uma bicuda nela e olha a besteira que eu acabei fazendo olho no lance e toma eu dei uma mancadinha ali na hora eu achei que não ia ser nada mas depois veio a surpresa né mais tarde bom então galera é sirva de alerta isso para vocês tá não tentem é forçar a resina a seguir comportamentos que não são naturais dela tá olha só eu quebrei até o meu martelo aí eu fiquei mais enfurecido ainda né tentei até outros métodos aqui para acabar de vez com a minha tábua de corte mas não deu muito certo não essa pistola aí que eu tô mostrando nós utilizamos ela para fazer um encapsulamento quem quiser ver como foi feito tá aí no cardzinho o passo a passo bom já que eu vi que eu vi que não ia ter como ali eu destruir ainda mais a minha madeira eu taquei fogo nela e acabou galera sirva de alerta nós temos que trabalhar não só bem com a resina mas também com o nosso estado espiritual muito bom muito bem equilibrado isso é arte não podemos fazer na correria ou ter fatores externos que nos deixem ali preocupados e faça com que isso reflita no nosso trabalho eu prometo para vocês que eu vou trazer no próximo vídeo passo a passo de como fazer o efeito aura tanto para tábuas de corte quanto para outros tipos de aplicações para vocês detonarem no visual aí do trabalho de vocês valeu e até a próxima e aí 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 e aí